Olá, 1.200 alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, concluíram cursos no Espírito Santo. Lançado em 2011, o programa já atingiu 7 milhões e 400 mil vagas em todo o país e até o fim deste ano deve chegar a 8 milhões de beneficiados. Acompanhe agora a reapresentação da cerimônia que teve a presença da presidenta Dilma Rousseff. Neste instante, ouviremos as palavras de boas-vindas do prefeito de Vitória, Luciano Rezende. É um dia muito importante para todos nós, mas principalmente para as famílias de vocês, formandos milhares de jovens que recebem nessa parceria do governo federal, governo do estado, rede S e o IFES, educação, formação para estudantes e trabalhadores do CINE. Vitória, assim como 50 municípios do Espírito Santo, é contemplada por esse projeto, que no ano de 2014, aqui em Vitória, atende 1.625 estudantes. E a importância dessa ação é visível na vida e na família de vocês e para a economia do Espírito Santo. Essa é, talvez, a obra mais difícil e mais importante que governos podem realizar. Aquela obra feita na alma, no coração das pessoas, puxada pela educação, pela formação, pelo saber, pelo conhecimento. Que Deus abençoe todos os formandos, suas famílias e quero aqui, em nome da cidade de Vitória, agradecer e dizer da honra e a felicidade de receber a nossa presidenta aqui na capital e toda a comitiva. Muito obrigado, sejam muito bem-vindos e parabéns a vocês, queridos formandos e suas famílias. Convidamos a seguir o orador José Vicente Brás Ribeiro, do curso de soldador no processo eletrodo e migue-mai, ministrado pelo SENAI, a proferir o discurso de formatura. Bom dia a todos, caros colegas formados e todos aqui presentes. O meu nome é José Vicente, sou casado, pai de cinco filhos. Como tenho uma grande família, eu tenho que trabalhar muito. Sempre busquei ser um excelente profissional e então decidi fazer cursos para me qualificar e me manter autorizado. Fiz dois cursos no SENAI pelo programa Pronatec e um curso de soldador processo eletrodo revertido e agora estou me formando como soldador migue-mai. Enquanto fazia os cursos também totalmente gratuito pelo Pronatec, eu já trabalhava nas empresas a serviço de mecânicos a Pamec, aonde fui promovido a soldador nível 2. Com essa qualificação, me senti mais valorizado no mercado do trabalho. E isso, presidenta, me fez ter coragem de manter a minha própria serrelharia, que eu a chamo de casa de ferro. Continuo... Continuo prestando serviço de soldagem para as empresas e o meu salário aumentou. Hoje, como microempreendedor, consigo me invertir em equipamentos para a minha empresa, mas quero ir além, quero fazer o curso de soldador TIG para fechar três mais importantes processos de soldagem na área industrial. Sei que posso contar com o Pronatec, vou agarrar esta oportunidade. Temos que continuar aprendendo sempre, acompanhar as novas tecnologias. É fundamental em qualquer profissão. Nos cursos do Senai, além de aprender ser um excelente profissional, aprendemos também a parte social, pois o curso dá a oportunidade, oportunidades de integrar na sociedade. Nas horas de folga, gosto de fazer artes em ferro. Por morar em um bairro de alto risco social, estou com a ideia de ensinar jovens o que aprendi no curso do Pronatec. Formando-os, acredite em vocês, somos diferencial como formação profissional. Temos no Pronatec a continuação de nossos sonhos. Assim, termino agradecendo a Deus, a minha família e todos os professores. Desejo que os cursos do Pronatec continuem e mudem a vida de muitas pessoas, como mudou a minha. Obrigado a todos, a presidente presente e todos os demais lideranças e agentes do nosso país. Neste momento, convidamos a formanda Cleusimery Castro Miranda, do curso de operador de processos químicos, ministrado pelo Instituto Federal do Espírito Santo e Ivis, a proceder à leitura do juramento de formatura, que será consecutivamente repetido por todos os formandos do Pronatec. solicitamos a todos que fiquem de pé para o juramento. Boa tarde a todos. Prometo Cumprir o exercício da minha nova profissão Com zelo Dignidade Empenho e ética profissional Prometo Assumir o compromisso de aprender sempre mais Assumir o compromisso de aprender sempre mais Colocar em prática a formação recebida Colocar em prática a formação recebida É ser instrumento de progresso De minha família De minha comunidade E dos meus pais Prometo Como cidadão No exercício da minha profissão Contribuir Para a construção de um Brasil Para a construção de um Brasil Maior e melhor Assim prometo Assim prometo Ouviremos agora as palavras do ministro da Educação, Henrique Paim Eu queria dizer que é uma grande satisfação Uma alegria muito grande estar aqui nessa formatura E dizer que o Brasil vem vivendo um processo interessante Muito importante, presidente De um despertar para a educação E os jovens e as famílias brasileiras Sentem que cada vez mais o avanço social depende da educação Depende da formação E nós estamos vivendo esse momento Justamente porque o seu governo Vem oferecendo o maior conjunto de oportunidades educacionais Que esse país já teve E nós temos Nosso plano nacional de educação Que a senhora sancionou Sem veto recentemente Que traz uma série de compromissos para o país E eu quero dizer, presidenta Que a maior parte daquelas ações que estão previstas O seu governo já vem empreendendo e desenvolvendo De modo que nós estamos Avançando muito E criando essas oportunidades E a maior expressão Desse esforço todo que o país vem fazendo É exatamente o exame nacional de ensino médio Que abre as portas Das oportunidades educacionais Inclusive no Pronatec E sem dúvida alguma, presidenta Todas as ações que estão sendo desenvolvidas ProUni, Fies Expansão da nossa rede federal Das universidades federais Dos nossos institutos federais São ações que vão garantir Que a gente tenha a possibilidade De cumprir essas metas Todas no Pronatec Também é importante a parceria Com os governos municipais Com os governos estaduais E aqui nós temos uma parceria Com esse governo do estado No sentido de avançar a educação Aqui do estado Mas sem dúvida alguma, presidenta O Pronatec É um programa de educação profissional Que mudou a história do país Pela primeira vez Nós temos um programa Que oferece uma quantidade de vagas Na medida que o país precisa E nós queremos avançar mais Por isso a senhora assumiu um compromisso De avançar ainda mais O número de vagas do Pronatec E nós estamos fazendo esse processo Em parceria com o Sistema S Com destaque pelo Senai Pelo Senac Que tem tido uma grande oferta De vagas no Pronatec E um esforço que passa também Pela nossa rede federal Passa também pela rede estadual Somente aqui no Espírito Santo, presidenta Do total de 14 bilhões Que a senhora está investindo no Pronatec Nós temos 304 milhões Investidos aqui no estado E esse recurso Vai garantir Já garantiu Que nós tivéssemos aqui Quase 188 mil matrículas Só no Espírito Santo E isso é um esforço muito grande Que tem sido feito aqui no estado E eu queria dizer Que nós vamos cumprir a meta nacional Presidenta De chegar a 8 milhões de vagas 8 milhões de matrículas Em todo o Brasil E nós estamos com 7,4 milhões Nós não chegaríamos a esse resultado Se não houvesse esse esforço todo nacional Se não houvesse um programa Que oferece vaga gratuita Para todo o país E garante que independentemente Da origem social de cada estudante Que está aqui E de cada estudante de todo o Brasil Ele pode acessar os cursos do Pronatec E garantir uma mudança social Que garante na verdade Que o nosso país possa avançar mais Por isso nós ficamos muito felizes de estar aqui Com a expansão que a gente tem feito Nos nossos institutos federais Com a expansão que o Senai vem fazendo aqui E aqui nós temos o Instituto Senai de Inovação Sendo implementado Na área de metal mecânica Então é um esforço muito grande Que tem sido feito E nós queremos dizer Que é muito importante Esse esforço que o governo vem fazendo Que todos os parceiros vêm fazendo Mas sem dúvida alguma O esforço de vocês Tem que ser valorizado Porque esse esforço de vocês Que garante essa formação E garante que vocês podem continuar Estudando mais E fazendo o país crescer mais ainda Parabéns a todos Parabéns pela conquista de vocês Senhoras e senhores Para uso da palavra O governador do Espírito Santo Renato Casagrande Agora estamos aqui Com essa quantidade grande De pessoas se formando Programa Pronatec E nós aqui no Estado No programa Rede Formar Junto com o programa Pronatec Junto com todo o Sistema S Junto com o IFES Nós estamos Com esse esforço conjunto Com a presença forte Do governo federal Chegando perto De 190 mil pessoas Formadas, qualificadas Nós temos Nós temos Nós temos dois pilares Principais Que sustentam O desenvolvimento Dois pilares principais Que sustentam o desenvolvimento Um pilar É esse pilar Que a gente está aqui hoje Solenizando Que é o pilar da educação Da formação profissional Rede Formar Pronatec ProUni Do governo federal Programa Nossa Bolsa Do governo do Estado Com mais de 2 mil vagas A cada ano 2 mil e 400 vagas Que somadas ao ProUni Dá oportunidade Para as pessoas Terem um curso De nível superior Parceria com o governo federal Para uma rede De escolas técnicas Do Estado Queremos até 2020 Junto com o governo federal Tendo a parceria Da presidente Dima do ministro Paulo Paim Implantarmos Como estamos implantando 20 unidades De escolas técnicas No Estado Temos um trabalho Presidente Que está levando Já levou A todos os municípios Em pelo menos Uma escola técnica Em uma escola Do Estado Formação técnica Nos 78 municípios Desse Estado Nós temos formação técnica Então o pilar Do desenvolvimento É o pilar Da educação Da inovação Da formação profissional E para nós Isso cumpre um papel No Estado Que quer distribuir O desenvolvimento Fazer com que as oportunidades Cheguem a todos os municípios O outro pilar O outro pilar Era a infraestrutura Para melhorar a logística Porque você tem que ter Gente com capacidade Gente qualificada Mas do outro lado Tem que ter Boas rodovias Boas ferrovias Porto Aeroporto E a presidente Dilma Deu as notícias Que certamente Dará aqui novamente Com relação Aos investimentos Em infraestrutura Então esses dois pilares Sustentam O nosso desenvolvimento Temos muito Que andar ainda Na educação Na tecnologia Na inovação Temos muito Aqui no Estado A destravar Os investimentos Em infraestrutura Para aumentar A nossa competitividade E a nossa eficiência Mas este aqui É um passo Um passo Que tem que ser reconhecido Um passo Que nós temos que Homenagear O esforço A dedicação De cada formando De cada formanda Se existe aqui Um mérito maior O mérito É de quem Tem disciplina De quem Tomou a decisão De quem Muitas vezes Usou parte Da sua noite Parte do seu dia E foi a luta Para conseguir Se formar O mérito Maior É o mérito Do esforço De cada um De vocês Agradecidos Agradecidos Aqui é o governo Federal O envolvimento Do governo Do Estado Do Sistema S Do IPES Mas aqui O meu reconhecimento Ao trabalho Que vocês têm feito Cada um de vocês Que hoje estão Estão se formando Estão sendo Estão sendo um instrumento De desenvolvimento Do nosso Estado Nós temos ainda Um passivo social Alto Para quitarmos Nesse Estado Um alto passivo social E é através Desse investimento Em qualificação Informação Da busca Do desenvolvimento Distribuído Nesse Estado É que nós vamos Pagar Cada dia Mais Uma parte Desse passivo social Com a decisão Política De fazermos Investimentos Na área social E esse trabalho Junto Governo Federal Governo do Estado Cumpre um papel Fundamental E faz com que a gente Possa ter Cada vez Mais sucesso Que as famílias De vocês Sejam cada vez Mais valorizadas Que as famílias De vocês A vida de vocês Tenham cada vez Mais dignidade E que vocês Possam cada vez Mais ter mais Oportunidade No nosso Estado Muito obrigado E parabéns a todos Neste momento Procederemos A assinatura De carteira De trabalho De aluno Formado Pelo Pronatec Convidamos O senhor Paulo Roberto Peruc Da empresa Frans Marcenaria A assinar A carteira De trabalho Do formando Daniel Liberato Alves Do curso De técnico Em móveis Pelo Senai Com a palavra A presidenta Da república Dilma Rousseff Mais uma vez Eu estou aqui Muito feliz Numa formatura Do Pronatec Eu não perco Formatura Do Pronatec Porque Essas formaturas Representam Algo muito importante E algo Que transforma O Brasil Que é a educação Profissional A formação Profissional O Brasil Precisa Da formação Profissional Dos seus Trabalhadores Dos seus Homens Das suas Mulheres Dos seus Jovens E aí É muito importante Essa cerimônia Eu compareço A ela Justamente Para sinalizar A importância Que o Brasil Deve dar A formação Profissional Profissional Eu não sei Se vocês sabem Mas nenhum País do mundo Nenhum País do mundo Chegou A se transformar Numa nação Desenvolvida Sem dar Importância Estratégica Para o que vocês Obtiveram Hoje Que é o primeiro Passo Eu tenho certeza Uma Formação Profissional De qualidade Porque esse Programa Tem uma Característica Aliás Ele tem Várias Características Uma delas É isso É Aqui Nós temos Formação O que há De melhor No Brasil Informação Profissional Nós fomos Procurar O Sistema S Senai Senac Senar Senat IFES O IFES Não é Sistema S Eu citei Errado O IFES É Os Institutos Federais De Educação Que nós Implantamos No Brasil A partir Do governo Do presidente Lula Não sei Se vocês Lembram Mas Em 2005 Era proibido O governo Federal Fazer Escola Técnica Era proibido O governo Federal Se meter Com Ensino Profissional Tinha Uma lei Que proibia Isso era 2005 Eu me lembro Perfeitamente Bem Porque eu Era ministra Chefe Da casa Civil No governo Do presidente Lula E nós Enviamos Ao congresso Nacional Uma lei Que modificava E acabava Com essa proibição E a partir Daí Nós passamos A criar Institutos Federais De Educação Tecnológica E de Ensino Técnico Justamente Pela importância Que tem O ensino Técnico Pro nosso País Vejam Vejam Vocês Eu estava Dizendo Que nenhum País Chegou A ser Desenvolvido Sem Ensino Técnico Para vocês Terem Uma Ideia Na Alemanha Que é Considerado Um País Exemplo No que se Refere A Essa Questão Tanto Da capacitação Do Trabalhador Do Ensino Profissionalizante Quanto Do Ensino Para Formação Do Técnico Lá Você Tem Uma Relação Entre Universitários E Técnicos Em que A Participação Dos Técnicos É Muito Maior Do Que A Dos Universitários Há Uma Estimativa Que Seja Mais Ou Menos Uma Relação Entre 5 A 10 Para 1 Isso Significa A Importância Que Tem Isso Que Nós Estamos Fazendo Aqui Hoje Que É Participar Agora Vocês Já São Formados Não É Na Formatura Vocês Já Estão Formados Eu Considero Que Depois Que Leu O Juramento Está Todo Mundo Aqui Formado Então Nós Fomos Buscar O Que Havia De Melhor E Aí Tinha Um Problema Se A Gente Não Fizesse O Acesso A Esse Ensino E A Essa Formação Técnica De Forma Gratuita Vocês Não Teriam Acesso A Um Número Suficientemente Grande De Vagas Capaz De Absorver Todos Aqueles Que Quisessem Sem Olhar Renda Sem Olhar Nada Quisessem Fazer Sua Formação Profissional Aí O Governo Federal Colocou 14 Bilhões Para Garantir Que Esses Cursos Sejam Gratuitos Além Do Curso Ser Gratuito O Material Pedagógico É Gratuito Além Do Material Pedagógico Do Curso Ser Gratuito Há A Necessidade De Garantir Transporte E Uma Merenda Isso Significa Para O Brasil Um Avanço Absoluto E Aí O Que Acontece Acontece Que Junta Junta Um Conjunto De Esforços Primeiro O De Vocês A Dedicação O Esforço Está Lí Estudando Perceber Como Disse Aqui De Forma Emocionante O José Vicente Perceber Que Esse É Um Caminho De Futuro E Lá Empenhar Se Esforçar Agarrar Com As Duas Mãos Primeiro Isso Segundo Certamente O Apoio Que Os Pais Que Seus Pais Seus Familiares Todos Aqueles Que Gostam De Vocês Na Família De Vocês Dão Para Cada Um E Para Cada Uma Os Professores Os Parceiros Mas Tudo Isso Existia Antes Tudo Isso Existia E Nunca Haviam Feito Um Programa Que Resolvesse Colocar 14 Bilhões Do Dinheiro Do Orçamento Do Governo Federal Para Criar Essa Oportunidade E Aí Essas Quatro Essas Quatro Forças Se Juntaram Vocês A Família De Vocês Os Professores E Os Parceiros Todos Do Instituto Federal Ao Sistema S As Escolas Estaduais E O Governo Federal Que Entra Com Recurso Por Que Não É Só Garantir A Vaga É Garantir Que Esteja Em Número Suficiente Para Atingir O Que O Brasil Precisa Daí Decorre Uma Segunda Questão Nós Temos De Dar Continuidade Ao Pronatec Por Isso Nós Decidimos Colocar Bem Claro Que A Continuidade Do Pronatec Não Pode Ser Oito Milhões De Matrícula Que A Continuidade Do Pronatec Tem De Ser Mais Matrículas Quanto Nós Estamos Colocando 12 Milhões De Matrículas 12 Milhões Primeiro Porque Vai Ter Gente Que Vai Ter Vai Querer Ter Continuidade Aqui Muitas Pessoas Muitas Das Mulheres Aliás Viu Fazer Um Parênteses Aqui Para As Mulheres As Mulheres São 60% Hein Gente 60% Levantado Ali Ó Na Ponta Do Lápis Pelo Paim O Paim Levantou Ali Na Ponta Do Lápis As Mulheres São 60% Das Matrículas Vocês Vejam Como Nós O Chamar Nós O Chamado Mulherio Estamos Vivas Espertas Bom Mas eu Quero Explicar Por que Que Tem De Ser Mais Tem De Ser Mais Porque A Gente Viu Que A Procura Era Grande Tem De Ser Mais De 8 Milhões Por Outro Motivo Porque Muitas Pessoas Como Aquelas Que Receberam O Diploma Estão Querendo Uma Outra Um Outro Curso Então Fizeram Fizeram Um Gostaram Acham Que Vai Ser Importante Fizeram Outro Isso Tanto Para Trabalhador Como Para Aqueles Que Querem Ser Micro Empreendedores Individuais Pequenos Empresários O Que Para Nós Todos É Muito Importante O Micro Empresário Ele É Um Trabalhador Batalhador Ele Batalha Para Ter Seu Próprio Negócio Então O Pronatec Vai Ajudar Ele Também Outra Questão Nós Sabemos Que Esses Cursos Têm De Estar Muito Adequados A Realidade De Cada Estado Aqui É Um Estado Com Grandes Oportunidades Não 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 Governador Casagrande Aqui Vocês Têm Uma Indústria Naval Forte Tem Toda Uma Área De Mineração Tem Toda Uma Área Industrial Esse É Um Estado Que Vai Precisar De Uma Série De Profissionais Especializados Eu Estava Falando Com O Empresário Que Estava Assinando A Carteira E Ele Me Disse O Seguinte Ele Me Disse Que Era Muito Importante Para Ele Ter Um Trabalhador Bem Formado Por Que É Importante Para Ele Porque E Por Que É Importante Para O Rapaz Que Estava Tendo Sua Carteira Assinada A APOS Para O Empresário É Porque Um Trabalho Qualificado Melhora Melhora Os Produtos Que Ele Produz E Com Isso Ele Terá Mais Oportunidades De Colocar Seu Produto De Lucrar Com Aquele Produto Para O Trabalhador É Porque Um Trabalho Mais Qualificado Aumenta O Salário E Com Aumentando O Salário Aumenta A Renda Dele E Da Família Então O Que Acontece Com Um País Que Quer Se Desenvolver Tem De Apostar Na Qualificação Do Trabalho Que Nós Estamos Fazendo Aqui É Melhorando O Emprego Melhorando A Qualidade Do Trabalho Melhorando O Salário Na Base Ali Naquilo Que Que Gente Sabe Que Vai Durar E Vai Durar Para Sempre Por Isso Nós Também Damos Importância A Quantidade Diferenciada Que Nós Temos A Quantidade Diferenciada Que Nós Temos De Cursos Tem De Oferecer Cursos Conforme A Região O Lugar Aqui No Espírito Santo O Pronatec Está Com O Número De Matrículas De 188 Mil Mil Matrículas Oferecidas Aonde 69 Municípios Tem Aqui Municípios Pelo Interior Afora Não É Só Nas Capitais Que Nós Oferecemos O Pronatec Então Eu Até Vou Ler Alguns Dos Municípios Eu Espero Que Eles Tenham Me Dado Todos Eles Nunca Me Dão Viu Gente Vocês Vão Notar Que Eu Posso Não Falar Todos Que Estão Aqui Aí Vocês Podem Gritar E A Gente Completa Então Eu Tenho 15 Municípios Dessa Formatura Hoje Alegre Cariacica Colatina Itapina Jerônimo Monteiro Montanha Santa Tereza São 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 Domingos Norte Do Norte Serra Viana Vila Velha Vitória Cachoeira Do Itapemirim Eu Acredito Alto Rio Novo Marataízes Minas O Morte Minas Em Outras Formaturas Que Já Ocorreram São 69 Municípios E Outras Que Ainda Vão ocorrer. Eu queria dizer para vocês que é algo muito importante para o Brasil, algo tão importante para o Brasil que nós sabemos que para continuar o ciclo de desenvolvimento econômico que se iniciou nos últimos anos a partir do governo do presidente Lula, em que a gente tem por objetivo aumentar as oportunidades de cada um dos brasileiros e brasileiras, é tão importante esse curso e o Pronatec que eu considero que com ele nós vamos dar um salto, um salto, e vamos continuar garantindo que sejam cursos da melhor qualidade. E aí eu quero aproveitar que aqui é um Estado rico em petróleo, para dizer para vocês, para relatar para vocês o que tem acontecido nas últimas semanas em relação ao petróleo. Primeira coisa, o Brasil atingiu uma meta que ele levou 31 anos para atingir no passado. O que é? é, nós passamos a produzir 500 mil barris de petróleo tirados do pré-sal. Em três anos. Três anos. Para a gente chegar a produzir 500 mil barris, nós levamos 31 anos antes. Agora, porque a Petrobras é uma empresa avançada, é uma empresa avançada, porque o trabalhador brasileiro é um trabalhador competente, nós fizemos esse percurso em três anos. Mas o que eu quero contar mesmo é outra coisa. Eu quero contar para vocês que nós podemos, por lei, contratar a Petrobras para explorar o pré-sal. E agora, nós fizemos isso. Nós contratamos a Petrobras para explorar entre 10 a 14 bilhões de barris equivalentes de petróleo. Por que eu estou contando isso? Por causa da lei. Da lei que atribui que 75% dos royalties de petróleo e 50% do Fundo Social do pré-sal vai ser destinado à educação. Essa lei, para vocês terem uma ideia, quando eu digo que nós contratamos a Petrobras para ela produzir esses 14 bilhões, é importante dizer para vocês que ao longo da história da Petrobras, tudo que nós fizemos até agora, a Petrobras chegou a em torno de 18 bilhões de barris de óleo de petróleo como reserva. Reserva é a coisa que mais é valorizada numa empresa de petróleo. E agora, o governo federal atribuiu a ela explorar 14. Então, ela tinha 18, nós atribuímos de forma direta mais 14. Isso vai produzir o seguinte em matéria de recursos para a educação. Para vocês terem uma ideia, em 35 anos, se você somar tudo que nós temos de royalties do governo federal, mais os recursos dos 50% do Fundo Social, para a educação serão quase 1 trilhão de reais em 35 anos. Por isso, eu posso dizer para vocês, não só que o Pronatec vai continuar, mas que o Pronatec vai ser de cada vez melhor qualidade. Nessa segunda fase do Pronatec, nós queremos melhorar os institutos federais de educação, queremos melhorar todos os nossos parceiros. Por exemplo, aqui no Estado, nós temos pelo menos um grande objetivo, pelo menos um, nós temos de formar trabalhadores e trabalhadoras para a indústria do petróleo, para a indústria de petróleo e gás. Temos de formar trabalhadoras para a indústria do petróleo, para a indústria do petróleo, para a indústria naval. Ele é soldador, ele estava falando e eu estava pensando, ele vai ter muita demanda. Por quê? Quando você solda uma placa para fazer uma plataforma na outra, a solda tem de ser perfeita. Ele chega até a fazer raio-x da solda, para comprovar que ela resistirá ao mar, as ondas batendo, a venda vaiz. Então, quando a gente fala que vai ter curso aqui, esses cursos têm a ver com a expansão desse Estado, com o desenvolvimento desse Estado. E vocês, sem vocês, não há desenvolvimento. Sem vocês, não há crescimento. Hoje, eu falei em outras coisas aqui, eu falei no Porto, no Cais de Atalaia, falei na BR-262, mas aqui eu quero falar, é isso, quero falar duas coisas. Primeiro, que nós temos de ter foco. O nosso foco é educação, porque educação é o caminho que nós temos para resolver dois problemas. O primeiro problema é garantir que os 42 milhões que se elevaram da pobreza para a classe média, que vocês pensem bem, 42 milhões é uma Argentina e um pedaço do... e Uruguai. Uma Argentina e Uruguai foram os brasileiros que foram para a classe média. Então, nós queremos manter essa imensa redução da desigualdade que aconteceu, essa distribuição de renda. Para isso, a gente precisa de dar educação, para dar perenidade a essa conquista. A segunda coisa, além da renda, educação. Além do emprego, educação. Formação profissional. A segunda coisa, o Brasil tem de entrar numa nova fase, na fase da economia do conhecimento, de aplicar tecnologia, de ter técnicos de alta qualidade, de ter, portanto, uma capacidade de trabalho muito mais sofisticada e melhor. E vocês são isso. Então, eu quero dizer para vocês uma coisa muito simples. O caminho da educação, da creche, porque vamos ter de dar creche para todas as crianças desse país, principalmente para aquelas das famílias mais pobres, porque a desigualdade começa de zero a três anos. Se a criança tem estímulos pedagógicos, uma tem e a outra não tem, a que tem estímulos saem na vantagem. Que, como nós queremos, as pessoas são diferentes, as oportunidades têm de ser iguais. Pode ser diferente. Uma tem o olho azul, outra tem um gênio assim, outra tem essa capacidade, outra tem aquela. Agora, a oportunidade tem de ser igual. Por isso, tem de ser desde a creche. Ensino em dois turnos. Nós temos de aumentar e ampliar, ampliar o número, como nós estamos fazendo no ensino técnico. Tem de ampliar o número de acesso. Quem quiser continuar sendo o seu ensino técnico e fazer um curso de tecnólogo, tem de ter possibilidade. Quem quiser entrar na faculdade tem de aumentar o número de vagas nas faculdades. Vocês vejam que o Enem, o Enem teve 9,519,000 inscritos. E não tem todas essas vagas nas universidades públicas. Então, fizemos o ProUni para garantir que a pessoa que queira entrar numa faculdade privada tem uma bolsa. Demos o Fies. Se ela quiser fazer a faculdade privada, ela tem um financiamento e vai pagar ele, muito depois de formado, 13 anos se o curso for de 4 anos e 16 anos se o curso for de 5. Então, eu quero dizer para vocês que ainda tem outra hipótese. Nós temos de aumentar o número de brasileiros e brasileiras que fazem cursos técnicos e universitários lá no exterior, nas melhores instituições e façam estágio em empresas. Para isso, é fundamental esses recursos do petróleo que eu falei. E eu quero concluir dizendo, o Pronatec abriu um momento especial no Brasil. Eu estive, se eu não me engano, foi no Nordeste ou foi em Minas? Bom, num desses dois regiões do país, um dos formandos, que era o orador, falou o seguinte, eu sou de uma geração diferente. A minha geração é a geração Pronateciana, porque eu faço parte de uma geração que teve a oportunidade do ensino técnico. Vocês são a geração Pronateciana. Parabéns para vocês. Obrigada.